A Cachoeira está localizada no quilômetro 990 e duas da rodovia BR174. A entrada fica a um quilômetro da sede do município. A Cachoeira está localizada no quilômetro da sede do município. A Cachoeira está localizada no quilômetro da sede do município. Para chegar até a Cachoeira é preciso pegar uma trilha de pouco mais de 900 metros. A trilha é linda e é um dos atrativos do local. A caminhada é leve e o contato com a natureza é intenso. No meio do caminho há uma ponte suspensa, o que torna a caminhada ainda mais legal. A Cachoeira No fim da trilha recompensa, um espaço lindo com uma Cachoeira de águas feitas. Cachoeira A Cachoeira é pequena, mas é um espaço lindo. Mas bem bonita. Logo após a queda d'água, fica uma área de banho ideal para relaxar nas águas frias do Igarapé. No fim da trilha Bem embaixo da cachoeira, o espaço para banho é pequeno e há pedras escorregadias. Visite a Cachoeira da Onça. Ela é próxima à cidade, tem uma trilha bem legal e o banho no final recompensa o esforço. Cachoeira da Onça. Tchau.